o livro traz as fotos né e os textos que ela escreveu, que vocês estão usando aqui é uma entrevista, na verdade é uma conversa com essa Damitsu eu não cheguei a pesquisar mas eu acho que essa Damitsu é uma amiga dela ela começa aqui a conversa, acho que ela gosta muito dessa Damitsu aqui uma foto das duas aqui outra foto, essa foto aqui ficou bem legal, a mão assim ela não gosta que toquem no penteado dela um motinho no sub e aqui fizeram mais ou menos como se a Damitsu estivesse tocando e ela já está toda desconfiada é bastante coisa o livro aqui chegamos na parte com o Fuku Suzumi bom, para quem não sabe, a Muko estuda para ser professora, professora de crianças ela está no quarto ano do curso dela, eu não sei quanto tempo que é esse curso ano passado ela chegou até a comentar, ela chegou a comentar no blog que ano passado ela fez estágio chegou a dar aula de verdade em uma escola com parte do estágio e aqui ela parece que ela está ensinando algumas coisas para o Fuku Suzuki aqui é uma foto dos dois não tem muita diferença de estatura de um para o outro, já que ela é baixinha ela está de salto ainda aqui outra foto dela muito bonita essas fotos e aqui é uma April Fool Tokyo Tower e aqui é a Momo saboreando alguma coisa Oxi, Oxi outro texto bem legal essa foto e aqui Momo vestido de besouro parece que é um besouro olha o carinho dela aqui ela mostra a assinatura dela mês passado eu estava vendo um tópico da Muko no Halo Online e alguém postou lá que não sabia que essa que esse desenho, que na verdade não é um desenho, é a assinatura dela né e está escrito Momo Chi se vocês repararem está em Hiragana Momo e o Chi é feito com o corpo desse pêssego né interessante que o pessoal do Halo Online não sabia muita gente não sabia que era a assinatura dela eu fiquei até meio surpreso por isso pensava que já soubesse essa é a assinatura que ela adota atualmente mas acho que antigamente era diferente tinha um outro que ela usa nos autógrafos e tudo é um pêssego esse pêssego é meio que um símbolo da Momoko é pra quem não sabe Momo é pêssego em rongo né em japonês até na própria na forma como eles dizem a cor rosa né Momo Iro Iro acho que é cor seria a cor do pêssego né que é o rosa e Momo né claro é o nome dela né tá no nome dela por isso que ela adota esse esse pêssego eu não sei se tem alguma relação a ver mas ela gosta muito da cor rosa também talvez tenha a ver com isso e ela é toda rosinha aqui Momo ensinou na tabuada sete vezes três vinte e um tem outra fotinho dentro aqui em baixo e por fim chegamos ao fim do livro e mais uma fotinho chegamos ao fim do livro uma coisa interessante que eu que eu notei é a numeração das páginas olha aqui tem uma fotinho dela né aí que ela diz Momotii! Yurushiteyan Taisu Stark que cada página tem uma foto dela fazendo um movimento da coreografia da música dela né o Yurushiteyan Taisu aí se vocês aqui tem outra aí se passar as páginas assim em sequência ela forma mais ou menos a coreografia da música tá vendo ela se movimentando bem legal isso né bem embolado e esse é o livro é... eu gostei muito do livro eu recomendo eu acho que quem é fã né quem gosta muito da Momoko como eu é... vale a pena comprar esse livro não tá caro tá aí 2715 ienes 27 dólares é... outra coisa também que eu esqueci de falar no começo é que livros eles... de acordo com a legislação brasileira eles não... não incide sobre eles tributos é imposto né tributos então você pode comprar aí o livro e ele vai passar pela alfândega de boas não vou tributar você não paga mais nada nada mais acho que com fotobook e calendário também a mesma coisa então eu recomendo muito aí comprar o livro vai chegar na sua casa aí de boas não vai pagar... tributo nem nada é... acho que eu vou deixar também na descrição do vídeo algumas fotos aí não sei e vou deixar também um link pra nossa página no Facebook é... Reloproj Latino América que é uma página para todos os fãs né é... latino-americanos do Reloproj do Reloproj e eu peço a vocês aí para acessar a página para dar aquele like para dar uma força para a gente acho que praticamente todos os dias aí eu estou postando notícia lá em espanhol em português né então a página está bem legal então é isso para quem viu o vídeo até aqui né muito obrigado aí recomendo comprar o livro e... até a próxima tchau